Olá pessoal, aqui é o Dani V Queen e hoje eu estou aqui no Club Roblox e vou fazer o tutorial o pessoal aí que não sabe como fazer o tutorial do Club Roblox então é a primeira vez que eu estou entrando no jogo nessa conta e eu vou seguir o tutorial pra vocês então quando você entra no Club Roblox você vai carregar e você pode escolher seu nome então eu vou colocar aqui Dani então você vai colocar seu nome e dá a entrar você vai escolher se você quer ser criança, adolescente ou adulto aqui são os prêmios que você ganha cada dia pra entrar no jogo hoje eu vou ganhar um carro no segundo dia eu vou ganhar um pet de borboleta, dinheiro e assim vai tem vários prêmios que você ganha de acordo com a quantidade de dias que você entra no Club Roblox até você ganhar um pet unicórnio, que esse é um pet de Roblox, ok? e é caro, gente, então você ganha ele grátis no dia 30 então aí vai, você vai ganhar e esse daqui não é que você entra um dia e se você não vir no seguinte eles deixam de contar, não é verdade se você entrar 30 dias no Club Roblox mesmo que você falte alguns dias da semana ainda conta e você ainda vai ganhar o prêmio 30 dias se você faltar ou não faltar então aí vai e depois esse daqui são os dinheiros que você ganha por entrar eu ganho dois toques Oi por entrar no jogo e eu vou juntando esse e eu posso comprar essas coisas aqui tá vendo? eu posso comprar um unicórnio juntando 100 desses dinheiros eu posso comprar um Pegasus que são pet de Roblox com 180 desse dinheiro eu posso fazer, com 16 desse eu posso fazer um pet shiny ou... como se fala? pressionar um pet grátis um pet shiny ou brilhoso e com 38 eu posso fazer 3 pets brilhosos e assim vai, eu ganho pet grátis então você pode gastar esses tickets com essas coisas aqui esse dinheiro com essas coisas aqui posso comprar dinheiro e assim vai então deixa eu entrar e agora, gente, eu já mudei a minha roupa que eu já vim aqui antes e já mudei a minha roupa e agora veio o tutorial disse, bem-vindo ao Clube Roblox primeiro vamos para casa você clica nisso e ele vai teleportar você à casa ele disse, aqui está a sua casa você pode ir personalizado como você quiser então, aqui é a minha casa eu clico próximo e ele fala, vamos preparar a sua casa escolha se você gostaria de adotar um animal de estimação ou um bebê então eu vou colocar por exemplo, um bebê então ele vai mandar eu clicar aqui e vai mandar eu escolher uma coisa de bebê para colocar na minha casa ele também está ensinando como decorar a minha casa então eu vou colocar, por exemplo eu vou colocar esse item de bebê aqui e eu ganhei um emblema, está vendo? e aí está aí ele mandou eu clicar aqui outra vez aqui, embaixo e falou, falou para eu me pintar qual que você quer? eu pintei a casa disse, parabéns, sua casa agora está pronta para o seu primeiro bebê então, agora você está livre para explorar o Club Roblox não se esqueça de curtir e seguir o jogo para atualizações então, é isso aí então, já terminei o tutorial é facinho, gente somente você tem que escolher o que você quer fazer se você quer um bebê ou se você quer um animal de estimação e colocar uma decoração aí, ele está falando para mim da atualização que teve hoje vai mostrar outra coisa me oferecendo para comprar esse paquete aqui que vem essas coisas essa casa é grátis essas asas você compra com o dinheiro do jogo esse daqui você compra com o dinheiro do jogo esse também mas você pode comprar tudo isso por 28 Roblox se você quiser e é isso aí então, eu já estou livre para explorar o game e fazer o que eu quiser então, aqui é a construção da casa você vai encontrar todos os itens esse são o que é novo aqui são as coisas de paz que eu comprei que custa o Roblox então, as coisas de bebê animais estimação então, é só você pegar e colocar na sua casa decorar a sua casa aqui são as paredes estrutura que a gente usa para fazer paredes e decorar a casa fazer divisões quer ver? deixa eu mostrar para você aí está para você dividir a sua casa arrumar colocar porta esse é porta e tem outra porta também então, você pode vir e decorar a sua casa se você não sabe decorar a sua casa dá uma olhada nas minhas listas de vídeo que eu vou deixar saindo aqui em cima que você pode aprender como decorar a casa eu decoro casas e mostro para vocês como fazer então, vai sair aqui em cima e aqui é a sua casa eu, quando eu entrei a primeira vez eu não ganhei essa casa gente, de verdade essa casa aqui é uma boa casa a primeira casa que eu ganhei foi outra essa é uma boa casa que eles deram para o pessoal que entra aqui no jogo para a primeira vez e de verdade é muito boa tem o segundo andar eu consegui uma casa que era bem pequenininha gente quando eu entrei a primeira vez quando eu comecei a jogar o jogo agora eles estão dando melhores casas e para a pessoa que comece a jogar isso e aí, gente aqui tem um mapa aqui que você vai ter os lugares do Contra Blocks aqui está a loja de brinquedos aqui está o lugar para você adotar seu pet o veterinário você ganha dinheiro lá você ganhava dinheiro lá eu não estou vendo as tarefas por aqui tem o hospital tem o poste de boliche aqui você ganha dinheiro brincando essa é a escola aqui você ganha dinheiro também você trabalhando aqui dentro e essa coisa de sorvete que eles inauguraram hoje porque eles fizeram renovação também você ganha dinheiro lá e essa é a sua casa e essa é a praça onde tem as atualizações e todas as coisas e por aqui está a loja de carro e está todas essas coisas também ao rededor desse lugar então é isso aí então é bem facinho fazer o tutorial espero que vocês tenham entendido se você tem alguma pergunta deixa aí embaixo para mim que eu venho responder então é isso aí obrigada por assistir meu canal deixa seu like se inscreve no canal aperta o sininho para você não perder meu vídeo a gente se vê no próximo vídeo ah e lembrando que você pode adotar dois bebês aqui no jogo ok? se você quer um terceiro bebê você tem que pagar um passe mas você pode adotar dois bebês ao mesmo tempo e é isso aí bye 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 it's like i'm dreaming when i'm waking up next to you and my world's heart is beating because it's